Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Gente, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 6.048 de hoje. Quinta-feira, 2 de agosto de 2012, vem-se a sua chefe. Obra irregular, shopping e quatro prédios sob risco, desabaram a Tijuca. Você vai saber a respeito da verdadeira carminha. Não é a da novela das nove, é a filha do Brasil, não. É a filha do Jornal André Amorim, é. Coleção Arte do Dia, seu Jornal Dia. Hoje tem cartela bom, os corpos são exclusivos. A gente não se acesa, mas os corpos não se aceleram, dois copos. E mais, recorte o seu saco, a capa de um dia. Com mais nove noventa, toque com o livro da semana. É a promoção do livro do livro. E o livro da semana é o livro do padre regional Manzotti. Essas respostas vão mudar a sua vida. Essas outras notícias de capa de um dia. Ah, eu estou pensando no assunto da promoção artística, seu Jornal Dia. Essas outras notícias de capa de um dia, você não se adeja com algumas notícias de sete. O fuxico e o copiadinho do dinheiro. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias do Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim está lá pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Um cara estava andando na rua, quando deu mau jeito e torceu o tornozinho. Pô, ninguém quis ajudá-lo. Ninguém quis ajudá-lo. Qual o nome do filme? Não sabe? Ex-Torcismos. A rejeição. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Obra Irregular. Shopping. Quatro prédios sob risco de desabora Tijuca. Justiça dá duas semanas para que logistas de três galinhas, uma, dois, os quatro edifícios, deixem Tijuca off-shopping. Vigas estruturais foram cortadas em reforma para transformar o playground em garagem. A obra chegou a ser embargada em outubro do ano passado, mas o condomínio não obedeceu determinação para reconstruir a estrutura abalada. Detais na página 10, na coluna do informe do dia. No caderno Automania, conheço o novo Ex-Sport, antes do lançamento oficial, no sábado. Nas páginas 58 e 59, na coluna de Léo Dias, cantor latino dá anel de 20 mil reais com 138 brilhantes para a namorada. Na página 38, na sessão ataque, Flamengo está perto de anunciar a contratação do artilheiro Liedsson. Na página 44, na sessão ataque, Londres 2012. Boxe do Brasil pode acabar com o jejum que dura 44 anos. Na página 32, na sessão economia, a Polícia Federal decide entrar em greve a partir da semana que vem. Na página 14, a verdadeira Carminha. Polícia Federal encontra material de campanha da vereadora da família Jerominho, com armas de munição e depósito de Campo Grande. Candidata à reeleição, ela se disse vítima de armação de municiano. Candidatura agora depois do T.R. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Você perdoaria uma traição? Casais famosos superam o chifre. Fergie e Victoria Beckham não surtaram com notícias de traição. Você perdoaria uma traição? Casas... É... A dúvida surge com o caso de infidelidade da estrela de Crepúsculo Christian Stewart, que saiu com o cineasta Rupert Sellers, casado com a modula britânica Liberty Ross. A bela da saga vampiresca mais famosa do cinema botou chifres, no astro Robert Pattinson. O vampiro Edward, amado por nove entre dez adolescentes, fãs extremos da escritora Stephanie Meyer. Christian pede publicamente desculpas pela clore de cerca. Robert ficou arrasado, e seus fãs passaram a desonar a atriz que enfrentou a terra da bandada de membros em fãs clubes. Mas olhando a história dos casamentos famosos, há alguns casos em que os pombinhos conseguiram superar a crise e continuam juntos, apesar dos escândalos de traição. Releve-se cinco casos. Fergie e Josh Duhamel. A vocalista Black Eyed Peas e o ator Josh Duhamel ficaram juntos, mesmo com as notícias de que ele dormiu com uma estúpida em Atlanta em 2009, o primeiro ano de casamento. David e Victoria Beckham. O crack de futebol e a Spice Girl sobreviveu ao escândalo de traição publicada pela revista Em Touch Weekly em 2010. A publicação informou que Beckham passou várias noites com a garota de programa Irmã Nici em 2007. Ele trouxe sua revista por difamação, mas o tribunal recusou o processo. David Lerman e Regina Laskol. O apresentador se casou com Regina em 2009, depois de 20 traição de relacionamento. Mas ele confessou ter tido um caso extraconjugal meses antes das notícias. Mas o caso continuou junto com um filho de 8 anos. Bill e Hillary Clinton. O ex-presidente dos Estados Unidos foi o protagonista de um escândalo sexual em 1998, quando surgiram notícias de que ele fez sexo com a estagiária Monica Lewinsky. Ele estava no seu segundo mandato e a atual secretária de Estado, Hillary Clinton, permaneceu ao lado do marido. Inclusive, Monica Lewinsky lá é conhecida como Monica Lewinsky. Anthony Weiner e Ruma Edding. O deputado americano enviou fotos eróticas dele só de cueca para mulheres pela sua conta do Twitter. Ele acabou admitindo que mantinha casos virtuais com 6 mulheres. A esposa dele, que estava grávida durante o casamento, permaneceu ao seu lado. Lady Gaga teria telefonado para Robert Pattinson. A cantora tem uma queda pela torre de trepúsculo. Depois de telefonar publicamente a sua tristeza pelo possível fim do namor de Robert Pattinson e Christian Stewart, Lady Gaga teria telefonado para o ator de trepúsculo para lhe oferecer seu amor amigo. De acordo com a revista Star, Gaga nunca escondeu que tem uma queda pela intérprete de Edward Cullen. Em tempos de crise, ela estaria se aproximando ainda mais amigo. Ele é seu amigo, se conheceram há pouco tempo. E Gaga quer demonstrar que pode ser sua amiga e confidente, disse uma fonte. O informante disse ainda que, embora a cantora esteja namorando, ela não descarta relacionar-se com outras pessoas. Ela sente que tem um espírito livre para fazer o que quiser. Então, no Twitter, a intérprete disse que o casal, ou melhor, disse sobre o casal. E espero que eles estejam bem. Cauã Reimão se machuca durante a gravação. O ator teve uma luxação no Tornozelo. Cauã Reimão gravou o Sérgio de Avenida Brasil com o pé esquerdo e faz chato na sexta-feira, dia 27, em Grumair, na zona oeste do Rio. Ao lado dos colegas, Letícia Snart, que faz a Ivana, Luciano Caserré, que faz o Adalto, Débora Nascimento, que faz a Tessália, e Marcos Carlos, que faz o Leleco. Cauã, faz o Leleco, Cauã, levou as sequências em que a família de Tufão, do início, volta de Cabo Frio, numa Kombi. Como o veículo em Guiça no meio do caminho, os homens começam a empurrar o carro. Essas cenas começaram a ser rodadas na segunda-feira, dia 23, e Cauã se machucou justamente ao descer correndo para parar a Kombi, que perdeu o freio. O ator teve apenas uma pequena luz de ação do tornozeiro e foi ao hospital fazer exames. Mesmo usando uma tornozeira, uma ilha de Iraz Márcia-Fera não poupou esforço para terminar as suas cenas. Namorado de Nicole Baus diz que todo mundo trai. O jogador Vitor Ramos fez declaração em entrevista à Fazenda Online. Durante a entrevista ao programa Fazenda Online, exibido pelo site R7, o jogador de futebol Vitor Ramos, namorado de Nicole Baus, comentou as acusações de que ele trai a P.O.A. Ele falou que não estava muito satisfeito com algumas atitudes da namorada dentro do jogo, mas que prefere esperar Nicole deixar o Viette para conversar com ela. Mesmo assim, Vitor contou o que achou das últimas declarações sobre relacionamento com o casal e traição dentro do confinamento. Segundo ele, hoje em dia, todo mundo trai. Ele ainda comentou sobre um possível relacionamento de Nicole com o namorado de Viviane, e disse que o passado dela não interessa a ele, mas sim o que aconteceu entre os dois desde o início do namorado. E por falar em Radamés, o nome de Viviane Araújo fala sobre Nicole Baus. Radamés afirma que Nicole traz de provar tudo o que tem falado sobre ele sua noiva. O jogador de futebol Radamés Martins, nome de Viviane Araújo, não gostou sobre o teste de Nicole Baus em A Fazenda da Record. A mãe ela disse que quando vai a uma balada e o jogador está presente, ela se retira, já que ele a olha muito. Galera, ainda não pude ler o que a Nicole disse sobre mim, mas fiquei sabendo que a cada dia, ela se enrola mais com o que diz. Depois, esteja de provar tudo o que tem dito ao meu respeito e da Vivi, escreveu Martins no Twitter. Algum rapaz declarou ainda que não falava mal da Espanquete. Agora ela é de tranquilidade, disse. Ela já percebeu que a Vivi é muito forte. A intenção dela agora pode ser desestabilizá-la e tentar fazer com que ela perca a cabeça, disse. Mas Deus é maior do que tudo e vai dar tudo certo, finalizou. Desde o início do Yacht Show, Nicole declarou que não gosta de Viviane por antigas desavenças que tem falado do programa. E agora a última do Jornal André Noir, um jornal cheio de notícias até o fim, a fazenda. Roberta é a nova fazendeira e Nicole e Penélope disputam sobrevivência no jogo. Em noite de prova, a lua Roberta se saiu melhor que as colegas de confinamento. Em noção segunda vitória, em provas do fazendeiro, Roberta Portela se garantiu na noite de quarta-feira, dia 1º. Isso é a manda-chuva da sede por uma semana e se mantém viva na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Na formação da roça na noite passada, ficou claro que Roberta não está mais se entendendo com Nicole e Bals. E as duas trocaram o rosto. Elas chegaram a discutir uma dinâmica promovida pela produção e, desde então, não se falaram mais. Já Penélope mostrou que está a deu de um ataque de nervos, ficando a maior parte do tempo no confinamento com os peões que possuem mais afinidade, Nicole e Vavá. Agora, as amigas disputaram a preferência do público e uma delas deixaram a fazenda na próxima eliminação. As pelas tiveram de montar uma carroça e coletar e transportar o máximo de produtos que elas conseguirem em tudo dentro de um pequeno recipiente localizado na parte superior da carroça. Havia obstáculos na pista que dificultavam a condução das carroças. Nicole foi a primeira a conseguir montar um meio de transporte, em seguida de Roberta e, logo depois, de Penélope. A disputa foi acirrada entre Nicole e Roberta. E Penélope ficou para trás porque errou ao se apressar e ir até a metade do percurso sem os produtos dentro da carroça. Depois, a perda teve de voltar ao percurso e reiniciar a prova, perdendo muito tempo. Quando o tempo de prova alcançou 6 minutos, ou melhor, quando o tempo de prova alcançou 6 minutos, os suprimentos eram obrigados a parar e fazer a contagem dos produtos. Ao final de cada pista, havia uma ficha dizendo a meta de produtos de cada participante. E por um produto a mais, Nicole, ou melhor, Roberta superou Nicole e se tornou a nova fazendeira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2048 de hoje. Quinta-feira, 2 de agosto de 2012. Fico bem aqui. Um super beijo para vocês. Um certo abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor de aula para vir, abençoada e abençoada. Acompanhola e a Angelica continua. Assim é. Acompanhola e a Angelica continua. Acompanhola e a Angelica continua.